Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tudo bem, muito prazer, o meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. E hoje vamos de modelinho novo, exatamente! Vamos mostrar tudinho aqui pra vocês, essa produção desse kit maravilhoso que eu fiz em tons de azul. Vou falar pra vocês o peso, a medida, por quanto que eu vou vender e aonde você vai encontrar o passo a passo, tá? Vou contar um pouquinho sobre essas cores, enfim, vamos conversar um pouco, um papo bem legal aí, que eu sei que você aí do outro lado gosta, está procurando aí alguma inspiração. Você acabou de encontrar, fica aqui comigo um pouquinho. Lembrando sempre, gente, que as minhas etiquetas aqui, ó, em 100% couro, é da marca Udesign, tá, gente? Se você quer fazer aí as suas etiquetas personalizadas com uma qualidade excelente, entre em contato lá pelo Instagram do pessoal da Udesign, gente. Essa bem compridinha, ó, bem linda, bem super combinou com a minha produção. Gente, esse bico de acabamento aqui ficou tão fofurento, eu amei fazer ele, e pensa no bico de acabamento fácil, rápido, e você joga o tapete e ele fica. Pessoal, vou fazer uma confissão aqui pra vocês, ó, eu coloquei aqueles fios, né, pra deixar a nossa abertura do nosso vídeo e a foto de capa mais bonitinha, mas na verdade eu estou utilizando as sobrinhas, tá? Essas bolinhas que eu tenho aqui, eu tenho duas caixas, gente, e eu tô sempre tentando, né, finalizar com as sobras, é algo meio que impossível por aqui, mas dessa vez eu estou pegando com mais compromisso. Vamos ver se a gente consegue. Então, desses cones que eu deixei aqui na abertura, eu usei esse aqui, esse foi de verdade que eu usei, e eu também usei esse aqui, que eu propositei esse aberto, né, pra mim estar usando aí nas minhas confissões. Confecções com sobras, tá? O restante aqui, você pode ver que esse aqui tá fechado, ó, eu não utilizei, eu só coloquei aqui pra deixar a abertura do vídeo um pouquinho mais legal. Esse aqui tá até aberto, mas eu não utilizei ele, tá? Eu utilizei realmente as bolinhas que eu tinha aqui. Então, vamos lucrar um pouquinho mais aí com o que a gente tem parado, né? Vocês já viram o nosso modelo primor, que eu fiz ele, gravei a aulinha pra vocês totalmente com sobras. Vamos começar pesando, então, já que a balança está aqui, estamos com o nosso tapetinho dobrado, vou pesar ele, 288 gramas, gente, apenas. Pra utilizar os dois, então, foi necessário, 577 gramas de fio ordem 6. Eu não, é, pesei por produção, tá, gente, a cada etapa, eu sei que é necessário, que é muito importante, eu sei que vocês gostam, né, de acompanhar esse processo, mas eu sempre esqueço, gente, prometo aí que da próxima produção eu vou tentar fazer por etapa, gravar aí todas as etapas das cores, né, o peso direitinho. Pessoal, vou abrir eles, tá? Eles ficaram, eu chamaria de mini tapetes, tá? Eles não ficaram tão grandes, olha só que lindo, mas é aquele modelinho que a gente pode fazer pra fazer aquele chamarico, né, pro nosso ateliê, pra gente vender num valor promocional, né, pra atrair cliente aqui pro nosso trabalho, essa é a ideia. Sempre que eu posso, eu faço ação de vendas no grupo de WhatsApp, né, troca-troca de vendas que a gente tem aqui no nosso bairro. Quem segue aqui há um tempinho, já sabe, já acompanhou outros modelos que eu fiz e vendi. Então, eu estou preparando, dessa vez eu quero preparar uma, assim, um total de peças maior, tá? Pra estar fazendo uma ação de vendas novamente. Então, por isso que eu me empolguei aqui, gente. Então, ó, 62 centímetros em comprimento por 47 em largura. Então, é um tamanho bem legal pra mini tapete. Eu considero assim, caso você queira aumentar esse modelo, é só você fazer como eu fiz no modelo primor. Esse aqui é todo inspirado no modelo primor, tá? É praticamente igual, são poucas coisas que eu mudei deste modelo aqui para o modelo primor. Tá? Então, a aulinha pra você seguir é o modelo primor, tá? Vou falar das diferenças da aula pra esse. Quais foram, Liz? Então, no modelo primor, a florzinha aqui, eu inicio com a catavento, é simplificada, né? A catavento tradicional, ela tem quatro pontos altos, esse aqui tem só três. E lá na aula do primor, essa parte aqui, ó, são leques, em todos os espacinhos, são leques de três pontos altos com picôzinho no meio. E aqui eu fiz, né, apenas os quadradinhos, né, os bloquinhos, aqui um bloquinho sozinho e nos cantinhos eu coloquei leque. E depois eu já parti pro verde. Então, ficou praticamente um quadradinho da vovó com uma flor catavento no meio, tá? Vou pegar aqui o modelo primor pra vocês lembrarem e entenderem o que é que eu tô falando. Ou quem sabe tem alguém aí que tá chegando no vídeo, né, pela primeira vez, ainda não viu o nosso modelo primor. Então, tá aqui o modelo primor, ó. Eu já disponibilizei a videoaula, tá, gente, ó. A diferença tá aqui, ó. No modelo primor, a gente tem leque de três pontos altos com picôzinho, ó, em todos os espacinhos da flor catavento, tá vendo, ó? É leque em tudo, depois eu passei uma carreira de verde, arrematei o fio e só fui fazer a emenda dos squares com a cor natural aqui da base, tá? Então, por isso que esse aqui ficou bem grandão e esse aqui ficou mini tapete. Porque aí eu fiz as pétalas aqui, como se fosse quadradinhos já, né, bloquinhos. E o verde eu já fiz a união dos dois squares. Eu não cortei o verde pra daí fazer a união com o natural, tá? Então, se você quer aumentar esse modelo, você gostou dele, quer fazer este exatamente como tá, faça conforme eu fiz aqui no primor, ó. Corte a etapa do verde e depois faça a união com o natural, tá? Que aí você vai ganhar um espaço maior aqui no centro e ele vai ficar maior em tamanho. Vamos ver se muda muito aqui o tamanho. Olha só, não muda muito, 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 ó, mas já dá uma boa diferença, tá? E em largura é quase a mesma também, ó. Então, gente, eu amei fazer esses modelos, tá? Tanto um quanto o outro, são modelos novos, né, que eu postei há pouco tempo aqui pra vocês. Espero que faça bastante sucesso aqui no meu ateliê e também aí no seu, tá? E por quanto que eu tô pretendendo vender? Antes de eu falar o valor aqui, gente, vamos ver quantas carreiras eu fiz aqui. Pra quem quiser fazer igualzinho o meu seguindo esse vídeo como inspiração... Então, eu fiz duas carreiras na cor natural, tá? Sendo que a primeira carreira é leque dentro de cada espacinho e depois a segunda carreira é bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha por toda a extensão. Depois eu fiz duas carreiras com esse azul, que eu não sei que tom é esse de azul, tá? Mas é um azul muito lindo. Sendo que uma carreira é bloquinhos de dois pontos altos nas partes retas e na curva é três. E a segunda carreira é todo bloquinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Depois, vemos para o azul royal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de azul royal, gente. Azul royal, eu fiz uma carreira todinha de dois pontinhos com uma correntinha de separação. Depois, eu fiz a próxima carreira com dez leques nas partes ovais. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze bloquinhos de cada lado de três pontos altos separados por uma correntinha. E depois, eu fiz mais uma, duas, três, quatro carreiras só de dois pontos altos aí com uma correntinha. Na última de azul royal, eu coloquei duas correntinhas de separação, tá? Mas, eu gravo pra vocês, gente. Se vocês acharem difícil aí seguir por essas informações que eu estou dando aqui, eu gravo pra vocês, tá? Só deixar aqui nos comentários. O bico, gente, é leque dentro de leque, pegando aqui o ponto alto em relevo, tá? Pra esse bico de acabamento dar certinho aí no seu trabalho, estes espacinhos aqui da última carreira precisam ser número par, o número final deles. Só isso que você precisa cuidar, tá? Tem uma diferencinha aqui do modelo primor também. No primor, eu fiz dois picôzinhos aqui no meio, pra lembrar um coraçãozinho. Esse aqui eu fiz apenas um picôzinho de quatro correntinhas, tá, gente? Usei as mesmas cores aqui que eu usei na base, eu achei que ficou um efeito bem legal, né? E estou pretendendo vender, gente, esses modelinhos aqui a trinta e cinco reais, tá? Pra fazer chamarico aqui pro meu ateliê. Mas eu deixo como sugestão aí pra você, né? A partir de trinta e cinco reais até cinquenta reais a peça, você consegue pegar assim, tá? Porque ele é lindo demais, esse modelo assim. Ele conquista as clientes só no olhar, gente. Porque eu tô babando aqui, gente. Só de olhar ele aqui, eu que já tô acostumada a fazer crochê, né? Tô sempre fazendo modelinhos aí novos, bonitos, diferentes. Gente, tô babando nele, imagina uma cliente, né? Ainda mais aquela cliente que gosta de azul, né, gente? Vai conquistar ela na hora, tá? Então, lembrando, são só sugestões de valores. Não quer dizer que você precisa seguir este valor no seu ateliê, porque a Liz falou não, tá, gente? Faça conforme aí a sua região, né? Conforme é valorizado o artesanato na sua região. Tá bom, gente? Gente, deixa nos comentários se você ficou até esse momento do vídeo, deixa um coraçãozinho azul aí pra mim saber, tá? Se precisar da aulinha, deixa nos comentários também. Não tem problema que está bem semelhante com o modelo Primor. A gente faz a aulinha desse também, porque eu vou fazer várias produções dele em outras cores, tá? Eu quero usar bastante sobrinhas. Vocês verão aí bastante combinação de cores alegres que virão desse modelo e também do modelo Primor. e alguns outros modelos aí que eu estou estudando pra colocar nessa confecção também. Já tô vendo umas amigas aí que fazem vlog de produção, né? Que fazem aquelas produções só de bases, só de squares. E daí depois começa a montar aqueles montes de tapete, aquelas produções de passadeiras, né? E depois mostra uma mesa cheia, assim. Eu tô bem empolgada, tô bem motivada a estar me inspirando nelas pra fazer. Também vim aqui mostrar pra vocês, porque eu acho lindo, gente. Fico babando naquelas, nesses vlogs. Meus amores, pra quem tá sempre perguntando da minha plaquinha, essa plaquinha aqui de mesa, eu também indico à empresa o designer, tá, gente? Vai lá, fala que foi pela Liz do canal Trecos e Tarecos Crochê que você foi indicada. Que com certeza vai ter um presentinho lá pra você bem legal, tá bom? Não esquece desse detalhe pra você ter acesso ao presente. Peça pra fazer o seu, tá super em alta, tá super na moda. Deixa o nosso trabalho mais chique, né, gente? Mais chamativo. Principalmente nas outras redes sociais, a gente vai postar nossas fotinhos, né? Não precisa ficar editando, colocando nosso nomezinho em cima, não. Fizer uma fotinha assim, ó, com a plaquinha em cima já, tá tudo certo. Ninguém vai conseguir ir lá e colocar a marca diferente em cima da sua marca, né? Então, gente, é isso. Lembrando que eu usei agulha número 3,5. Fios aqui são todos ordem 6, tá? Essa pérola é uma pérola bem grande. Eu não lembro o tamanho dela. É, eu tenho esse pote de pérola aqui há muito tempo no meu ateliê, ó. Eu usei em tonzinhos de azul, tá? E vou ficando por aqui, bem feliz com a minha produção de hoje. Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu comecei a fazer esse parzinho de tapete logo cedo hoje. E consegui finalizar os dois, gente. E não é nem 3 horas da tarde ainda. Esse vídeo vai entrar praticamente em tempo real aí pra vocês. Então, tô bem feliz. Um beijinho no seu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.